...de mama, do programa Bofinha Saudável, Prevenção da Higiene Vocal. Departamento do Esporte, Diretor do Esportes, Lucas Simeone e sua equipe. Vamos aplaudir, sendo na turma do intervalo feminino, basquete, alongamento e terceira idade, ginástica profissional, jujitsu e futebol. Proled, Programa Educacional de Resistência às Móveis. Ministrado pela Policial Andy. Também presente, os nossos aplausos. Pedimos a banda para faça uma música, para cantar. A hora da saúde, as ambulâncias, também se ameaçaram, né? E agora o Coelho, chegando a esse programa tão importante de prevenção às drogas. Coelho, pela Policial Andy, que está aí na frente. Um abraço, Policial. Também o Sargento Souza, que está conosco, aqui no palco. Vamos aplaudindo. O Ed. Programa na Direção do Futuro, Projeto da Polícia Municipal de Olantra. Paulo Muro, Presidente do Conselho.